Vamos dar sim, vamos dar sim Magueira, Deus te amarelo, magueira Manda por mim Como você está conduzindo Pantanece, esquecendo Todo mundo se conhece ao longe Seu som, o céu, o chamburinho, o fardo, seu amor Chegou, a bandeira chegou Magueira, Deus te amarelo, magueira A bandeira chegou Manda por mim Mandeira, Deus te amarelo Está gravado na história Mandeira, Deus te amarelo 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 Cabeira, Deus te amarelo Acho que o Helmo já foi o outro, né? Me quero agradecer também Além da atendidoria da nossa competência de badeira Ao Renato Dó É, eu dirijo que nós tenho o time E me liberar Para torcer esse cabo Parabéns na carreira Ali é o Renato Dó E a família vem assim Verdeira A menina com os olhos de olhar A luna também volta A luna em sol da querida Vem comigo Ei, a luna em sol da querida Vem comigo Vem comigo Ele chamou Pagueira Você pode não acabar nos jurar Ele chamou Chamou para salvar Não é escolhido Eu sou a menina E a joia hoje Não é escolhido Eu sou a menina Ele chamou Quem me chamou, pra um cregadar, você pode passar para te molhar. Quem me chamou, chamou pra salvar, não mexe comigo, eu sou a menina, não mexe comigo, eu sou a menina, não mexe com o ar, não mexe comigo. Quem mora, quem mora, quem mora, quem mora, quem mora, quem mora. Amém. 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 Amém.